Olá, queridos alunos, meu nome é professor Oda, estamos começando agora o nosso trabalho de preparação rumo ao Enem. E não tem forma melhor de começar esse trabalho do que a abordagem da ecologia, uma vez que a ecologia é um dos temas que mais aparecem na prova e tudo que se relaciona ao meio ambiente é extremamente importante que você saiba. O que é a ecologia? A ecologia é o ramo da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente em que eles estão inseridos. Então, quer sejam relações entre os seres vivos ou entre os seres vivos e o meio ambiente, esse é o âmbito da ecologia. Nós chamamos a relação dos seres vivos entre si de alelobiose, a relação entre os pares e a relação dos seres vivos com o meio, temperatura, umidade, pressão, luminosidade de ecobiose. O nosso objetivo hoje é trabalhar os diferentes tipos de relações entre os seres vivos de trabalhar alelobiose. Antes de começarmos a ver os tipos de relações, é extremamente importante que vocês tenham um jargão, que vocês tenham os conteúdos que são fundamentais para a gente dar o start, para a gente começar o trabalho em ecologia. Esses conceitos básicos, eles começam nos níveis de organização da biologia. A biologia é uma ciência extremamente vasta. A biologia vai desde as substâncias químicas até todo o nosso planeta. Então, biólogos começam a trabalhar na bioquímica, com as substâncias químicas, depois, na unidade fundamental do ser vivo, que é a célula, que é objeto de estudo da citologia, o conjunto de células forma um tecido que desempenha uma dada função, o conjunto de tecidos gera um órgão, os órgãos, sistemas e aparelhos, órgãos, sistemas e aparelhos são estudados pela anatomia e pela fisiologia, e o conjunto de aparelhos e de sistemas gera o indivíduo. O indivíduo é o nosso divisor de águas, porque o indivíduo, ele, a partir da relação entre ele e o meio, ele e outros indivíduos, é que a gente vai ter os âmbitos estudados pela ecologia. Primeiro nível de organização que é objeto da ecologia, população. O que é a população? A população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, mas não basta ser da mesma espécie, tem que viver no mesmo local ao mesmo tempo, podendo cruzar uns com os outros. Então, uma população de micos que vive em uma floresta é uma população, porque eles são de uma única espécie, vivem no mesmo local ao mesmo tempo. O conjunto de tatus que viva em um dado local do cerrado é uma população. Só toma cuidado, porque, por exemplo, o Oceano Atlântico é uma barreira geográfica. O Oceano Atlântico, ele separa populações, muitas vezes até de uma mesma espécie. Digamos que haja uma população de uma espécie A no cerrado do Brasil e uma outra população dessa mesma espécie A na savana africana. Ali você tem uma espécie, mas tem duas populações. Agora, por exemplo, em relação ao homem, o Oceano Atlântico não é uma barreira geográfica. Então, se nós pegarmos o homem na América do Sul, o homem na África e em todos os continentes, nós formamos uma mesma população, uma vez que nenhum Oceano é barreira geográfica para a gente, uma vez que vivemos num único local ao mesmo tempo, podendo ter troca de genes entre todos os indivíduos. Eu sou um exemplo disso. Mistura de japonês, negro, índio, europeu. Então, isso mostra que, para o homem, só temos uma única população, o fluxo gênico é contínuo. Depois do nível de população, temos o nível de comunidade. A comunidade, ela agora extrapola o nível da espécie, porque a comunidade é um conjunto de populações que vivem no mesmo local, interagindo umas com as outras. Então, quando você tem em uma poça d'água que seja larvas de mosquito, bactérias, protozoários, algas, vivendo no mesmo local e interagindo umas com as outras, nós temos uma comunidade. Outros termos que podem aparecer para a comunidade podem ser biocenose ou biota.